Olá, muito boa noite. O Cidadania chegando ao vivo até você nesta segunda-feira, 16 de dezembro. E no programa de hoje nós vamos conhecer, nós vamos saber como vai funcionar o programa Verão Numa Boa. Os serviços que serão oferecidos, as atividades culturais, a área de extensão deste programa, tudo, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Cidadania. Nós estamos recebendo o coordenador executivo do programa Verão Numa Boa, o Rodrigo Oliveira, e o coordenador adjunto de inclusão digital, o Gerson Barreio. Salientamos aqui sempre no começo do programa, né? Você que está nos assistindo, você participe do Cidadania através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Vá lá, faça suas considerações, dê a sua opinião sobre o programa, envie suas sugestões, ou então participe ao vivo aqui com a gente através do 3230 1530. Boa noite, bem-vindos. Nós já estamos aqui em clima de verão, né? A TVE transmite ao vivo a abertura do Verão Numa Boa no próximo sábado. Mas vocês vão nos dizer um pouco quais são, então, as atividades, né? Quais são, Rodrigo? O que nos espera esse verão? Certamente muitas atrações. Em primeiro lugar, boa noite a toda audiência. E no dia 21, agora em Bé, às 10h30 da manhã, o governador vai fazer a abertura deste programa, que é o programa Verão Numa Boa. Por que o governo do estado tem um programa com tanta amplitude para a sua região literânea, né? Não só para atender os turistas veranistas, para deixar um legado para aquelas comunidades que lá são residentes, mas especialmente para atender um fluxo, um contingente populacional muito grande, né? Tem cidades que chegam a aumentar até 5% da sua população, né? Mais até? Mais. Em casos de carnaval, feriadão de fim de ano, até 10 vezes multiplicam a sua população. Cinco vezes mais. Cinco vezes, eu quero dizer. Bom, mas o Rio Grande do Sul teve uma perspectiva histórica, diferente dos demais estados brasileiros, que fez com que a ocupação não se desse pelo litoral, e sim ela se desse pelo interior do estado, né? Por conta disso, nós estimamos em cerca de 3 milhões de pessoas o deslocamento para as regiões de Balneária, as regiões litorâneas, com maior ascendência para o litoral norte, mas também muita coisa para o litoral sul e a Costa Doce. Portanto, o governo do estado faz todo esse deslocamento. Para você ter uma ideia, são praticamente 7 mil servidores públicos que se deslocam. Em tempos de paz, essa é uma curiosidade interessante, é o maior deslocamento de tropas de segurança que se tem em registro na América Latina. Justamente por conta da Operação Golfim, da Brigada Militar e da Operação Verão da Polícia Civil. São 34 órgãos de governo, justamente para oferecer um verão uma boa para as populações. É porque antigamente a gente falava, ou teve um tempo que se falava muito mais, ou quase que só, na Operação Golfim. Exatamente. Como se somente ali a Brigada Militar deslocasse os efetivos, mas tem em todas as áreas. E na realidade isso foi tendo uma alteração, por quê? Primeiro, a promoção do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma fluência muito importante de turistas da Bacia do Prato e de turistas de outras regiões do estado, que vem para o nosso litoral e outros estados brasileiros. Então, a promoção do Rio Grande do Sul como um grande destino. Segundo, tem uma fluência de serviços em saúde, por exemplo. Só para você ter uma ideia, nós, de 2011 para cá, já aumentamos em quatro vezes os recursos para o litoral em saúde, justamente porque a procura de serviços é muito grande, muito importante. Nós colocamos ambulâncias de alta complexidade nas rodovias e estamos inaugurando linhas como, por exemplo, a índice de cuidado do AVC. Você sabe, se algum familiar tem um AVC, o tempo de atendimento da remoção até Porto Alegre pode ser definitivo nas sequelas que pode ter desse processo. E também uma programação, por exemplo, cultural. Quem está no verão quer curtir um esporte, ter uma oportunidade de lazer ou ver algo que é diferente. Nesse verão, provavelmente, vai ter uma novidade interessantíssima. Nós teremos a primeira experiência do estado de um ecocinema. É um cinema sustentável. Ele funciona com energia solar. Vai uma van e, a partir da energia solar, a gente vai projetar filmes, especialmente naqueles balneários e localidades onde a população local, que frequenta, muitas vezes não viu um cinema. Aliás, cidadania e inclusão. E essa é uma das perspectivas que o governador Tarso Gerro nos recomendou e a gente tem feito. Então, as nossas ações vão na área de inclusão e promoção de direitos, vão na área cultural, de saúde, infraestrutura, serviços. É, de fato, muito bacana e muito gratificante tocar esse programa. A gente vai querer saber aí a agenda do cinema, porque já tem gente na fila. Já estou me habitando aqui. Mas, Gerson, as pessoas hoje saem com o seu smartphone, com o seu celular, com o seu laptop, e anunciando para o mundo onde estão. Bom, então, e essa questão da utilização da internet também é importante, né? Mas inclusão digital é muito mais que isso. Eu queria que tu falasse do projeto de inclusão digital nesse verão. Bem, Helena, o nosso projeto do Governo de Estado de Inclusão Digital é o RS Mais Digital. E ele é um projeto que nós iniciamos no ano passado, no Verão Numa Boa, onde nós implementamos em 10 praias, né? E consiste em ter um telecentro e o Wi-Fi livre. Uau! Então, tem um telecentro e um Wi-Fi livre, em parceria com a Prefeitura, em parceria com a Oi, a operadora também que nos fornece a banda larga. E nós sabemos que quando existe um grande afluxo de pessoas ao litoral, no verão, as infraestruturas de telecom, elas ficam saturadas. Então, dessa forma, o veranista terá mais uma oportunidade. Nós tivemos um êxito muito grande neste verão de 2013. Mais de 5 mil pessoas acessaram a essa estrutura. Nós tivemos um prêmio, o Governo de Estado ganhou um prêmio de inovação em São Paulo, por causa do projeto. E esse ano, verão de 2014, nós nos desafiamos, o Rodrigo nos incentivou muito a isso, a ampliarmos o projeto. Então, ele é um projeto que vai de torres ao cassino. Agora, nós estamos levando até o Emene Gildo, vai contemplar 19 municípios. Sendo que desses 19 municípios, nós teremos balneários de praia de Costa Salgada, da Costa Doce, Arambaré, São Lourenço, Cristal. E também teremos uma iniciativa no interior, que estamos tentando viabilizar, que é a Rosário do Sul. Lá na fronteira? Lá na fronteira, na Praia de Areias Brancas, nós queremos, em parceria com a Prefeitura, também disponibilizar o projeto. E um outro detalhe é que o projeto também incentiva que as prefeituras façam uma ação de inclusão digital. Então, ao término do veraneio, esses equipamentos serão doados para a Prefeitura. Então, a Prefeitura poderá, quem sabe, manter o telecentro durante o ano todo, como sendo um local também de prestação de serviços, ou poderá fazer uma outra ação na sua cidade. Sim, com as escolas, com o turismo, né? Porque em 2014, aí vem muito turista para cá, né? E se espera... Exatamente. E essa marca da inclusão é algo que é importante nós tratarmos aqui. Nós trabalhamos com o conceito que promover a igualdade faz a diferença, né? Então, por exemplo, aquelas crianças que hoje estão com a grande audiência da TVE nos assistindo no interior, muitas vezes as famílias não têm condições de se deslocar até para uma área de balneário. O que acontece? Nós estamos com um programa chamado Escola Aberta, que nos fins de semana, vamos estar com as escolas, são mais de 100 escolas cadastradas no programa, com oferta de serviços em cultura, com cursos, com atividades esportivas. Na região de balneários ou em todos? Não, inclusive em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes uma criança de bajé que vai acabar não indo no mar. Enfim, claro, tem a confluência de rios, açudes, enfim, esse divertimento, essa diversão. Mas vai ter também, durante o período de férias, aí esse tipo de inclusão, que é uma inclusão muito significativa. E também, trabalhando com essa ideia de inclusão, ano passado, Lena, nós tivemos uma experiência muito gratificante, que foi o projeto Praia Acessível. O que foi o Praia Acessível? Nós levamos para a beira do mar cadeiras de roda anfíbio e bicicletas para pessoas com deficiência visual, para justamente usufruir de momentos que nunca teve expectativa. A declaração das pessoas, crianças, adolescentes, que nunca tinham o contato com o mar, ou pessoas já com mais idade, que sempre foram cegas, deficientes visuais, e nunca sentiram a brisa no rosto de andar de bicicleta. E esse ano, nós vamos ter uma novidade bem importante. E a gente mostrou aqui o ano passado, várias matérias. Agora, estamos mostrando aí algumas imagens também, disso. Do ano passado, resgates. Isso, essas foram algumas ações que a gente, desse programa, que se repetirão esse ano. Sem dúvida. Ali é São Salva-Vidas, conforme a gente falou. Se repetirão e algumas delas terão continuidade. Nessa questão da praia acessível, nós vamos ter uma novidade bem importante, que vai ser o surf para pessoas com deficiência. Nós temos um projeto piloto já desenvolvido. Essa imagem é da bicicleta para pessoas com deficiência visual. Ali é bicicleta. Ali na frente. Bicicleta vai ter de novo? Vai ter de novo. Ficou vidente e atrasa a pessoa, né? Que, eventualmente, não tem essa possibilidade. Sim, ou pessoa cega ou com baixa visão. Exatamente. Isso daí são os brinquedos do nosso Estação das Águas, uma organização da Corsã, com o apoio do Banho Sul também. É uma estação de brinquedos para a educação ambiental voltados, enfim, para as crianças e adultos, a família também, né? Aí é um concurso de esculturas na beira da praia. Então, são atividades muito gratificantes, porque o retorno das pessoas são profundos. E eu falava aqui dessa novidade, que é uma ideia de surf adaptado, surf para pessoas com deficiência. Você vê a ideia de um moleque de 15 anos com síndrome de Down, superar os seus limites e pegar onda, é algo, assim, fantástico, e dá um pouco dessa dimensão da superação, do desafio que as pessoas com deficiência também... E sempre com um acompanhamento, né? Com acompanhamento, de técnicos, enfim. E o retorno foi tão interessante ano passado que as famílias, quando viram que os seus familiares tinham condições, se desafiavam, buscavam, gostavam, elas foram atrás do equipamento para poder qualificar, né? Enfim, dar qualidade de vida. E isso foi gratificante, fantástico, e a gente tem feito. Inclusive, também nesse aspecto da promoção da inclusão, essas ações que o Barrei tratou aqui de Terecentos, inclusive, nós vamos fazer uma ação integrada nessas 20 casas de governo, inclusive para promover cursos, palestras, juntos, enfim, colocar conteúdo na web. Então, está bem legal. O pessoal vai poder curtir muito esse verão aí no próximo período. Vamos curtir, com certeza, e eu ainda tenho mais perguntas, a gente tem mais dúvidas, até porque temos que falar ainda da economia solidária, que é uma coisa muito bacana, né? Mas, falando de economia, olha só, com o 13º salário no bolso, muitos consumidores aproveitam para regularizar a sua situação financeira e limpar o nome. Isso é uma coisa muito boa. Mas a Mariana Baer, ele vai trazer agora informações como não ser vítima de golpes na hora de tentar limpar o nome. É isso, Mariana? Como assim? Explique melhor. Pois é, muito boa noite. Boa noite. Boa noite aos convidados. Infelizmente, com o final de ano chegando, as pessoas estão aí na expectativa de limpar o nome para poder fazer mais compras no Natal, no Ano Novo, viajar. E algumas empresas golpistas, sites na internet, acabam se aproveitando desse momento, dessa fragilidade das pessoas, e tentando aplicar golpes. Portanto, toda atenção nesse momento, na hora de limpar o nome do SPC, do Serasa, é fundamental. Alguns sites na internet estão prometendo limpar o nome das pessoas sem que as pessoas precisem pagar a sua dívida. Ou seja, uma coisa completamente absurda, porque não existe nenhuma forma de você limpar o seu nome se não pagar efetivamente as suas contas para sair da lista de inadimplentes. E esses sites aí cobram taxas de até 50 reais prometendo esse tipo de coisa. Portanto, não acredite nesses sites, porque eles realmente não funcionam e isso é completamente ilegal. Existem algumas empresas também que oferecem serviços intermediários para mediar aí esse pagamento das suas contas para que você saia da lista de inadimplentes. Essas empresas, algumas delas, estão aplicando golpes também, porque elas solicitam um depósito prévio e depois desaparecem com o seu dinheiro e não pagam a conta efetivamente e o seu nome vai continuar na lista de inadimplência. Portanto, todo cuidado é pouco. O Serasa, ele recomenda que as pessoas negociem diretamente com os credores ou então entrem em contato com o serviço de orientação ao consumidor, que é um site gratuito onde você pode consultar a situação do seu CPF, atualizar o seu cadastro, pedir orientações, tirar dúvidas, tudo isso online de forma segura, sem aí correr esses riscos no final de ano e passar um final de ano de forma segura, confortável, sem cair nos golpes. Então, entre no site serasaconsumidor.com.br e ali você tira suas dúvidas e tem todas as informações. Excelente dica, né? Porque a hora de limpar o nome, de seguir adiante, não vai cair de novo. Não vamos cair em golpes, com certeza. Boa dica, mas tem sempre o Procon, o Serasa que pode encaminhar. A gente sempre traz as suas dicas aqui para os espectadores. Verdade. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã, Helena. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.